As pessoas têm muitas vezes medo de comer pão, porque acham que o pão engorda, não é? Tudo engorda tirando a água, porque a água não tem calorias, portanto não engorda. Bebam água, portanto. Bebam água. A água é fundamental de beber água. E como um pão. E o pão? Tem calorias? Tem, mas tudo tem calorias, tem a ver com as quantidades que nós vamos comer e depois também tem muito a ver com a qualidade do pão que vamos comer. Temos que ir para os meus ouvintes. E, portanto, antes de falarmos do pão, o que nós vamos colocar no pão? Tudo bem, há várias hipóteses e temos hipóteses saudáveis. Neste caso, o ovo é uma ótima proteína, uma proteína com qualidade. O abacate tem gordura? Tem, mas é uma gordura boa. Portanto, também tem a ver com a quantidade do abacate. Por exemplo, há pessoas que dizem, eu não como pão com manteiga, porque a manteiga então é do mal e como com abacate. E colocam um abacate inteiro no belo do pão e a manteiga, se fossem colocar, ia ser um bocadinho pouquinho. Portanto, em termos calóricos, se fossemos a ver, se calhar o comer um abacate inteiro não é assim tão mais saudável do que comer aquele bocadinho da manteiga. Tem também a ver com isto, com as quantidades e, às vezes, com a forma que as pessoas inventam demónios em relação à comida, tem muito a ver com as quantidades. É como o pão. Há muita gente que agora não come o pão por causa do glúten. Mas isso é uma coisa que uma poquenta. Porque quer ser, não é? Mas porquê? Porque também é verdade que as pessoas quando dizem, agora quero perder peso para o verão ou para o inverno ou o what the hell, vou cortar no pão. Guerra ou pão? E eu penso. Mas porquê? Porque acham que sim. Mas quem? Quem é que... As pessoas, isto do peso, as pessoas adoram, querem milagres. Certo. A pessoa quer todos os anos um milagre para o verão. E não é que todos os anos esse milagre não funciona, porque se funcionasse, não precisavam do milagre do ano seguinte. Não funciona. E depois há ideias pré-feitas. E, portanto, acham que os hidratos de carbono são o demónio. Não é o demónio. Quando nós precisamos deles. Precisamos, é uma fonte de energia. Depois há os hidratos bons e os hidratos maus. E depois é tudo uma questão de quantidades. Certo. E, portanto, nós podemos comer o pão? Podemos. Não vamos escalar é comer um saco de pão num dia e mais uma pratada de arroz e mais uma pratada de massa. O poleno para eu emagrecer será diferente. O poleno para tu emagreceres que é diferente da vizinha lá de cima e da vizinha lá de baixo. Quem diria? Então aquilo que vem nos posts do Instagram que não dá para... Para todos igual. Não dá a pena. Há regras que são para todos igual, mas depois as quantidades não são. É preciso fazer esse ajuste. Portanto, há pessoas que podem e devem, mesmo num plano de emagrecimento, comer o pão. Pão de qualidade. Apostem aí na qualidade. Se não são celíacos, podem comer glúten.